Boa noite, a todos vamos então ao início de uma entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, goleiro Felipe Alves, após a classificação de São Paulo para as semifinais da Comegol Sul-Americana. Boa noite, Rogério. Boa noite, Felipe. Mike Kempis, boa noite, Kempis. Rogério, geralmente disputa de pênaltis, que você passou muitas. Existe, muitos falam que existe um herói e um milão. Existe hoje um herói para o São Paulo conseguir essa classificação. E com o Felipe, eu queria saber, eu queria que eu pudesse dizer como é voltar depois de um longo período ausente aqui no futebol cearense. Vim aqui para o Castelão, que você conhece muito bem e ainda conquistar uma classificação histórica. Cara, som, som. Som, som. Então, para mim é um momento de muita felicidade, né? Eu vivi um bom tempo aqui e fui muito feliz aqui. E estou muito honrado, estou muito honrado, fico feliz em poder estar ajudando. Fui muito bem recebido por todos no São Paulo. Só queria agradecer de coração a todos mesmo, aos goleiros, o Thiadão, o Yang, o Roquendi, o Otávio, o Jean André, que está voltando aí também para nos ajudar ainda mais. E estou vivendo um momento muito especial na minha vida. Estou muito feliz e espero continuar contribuindo, colaborando e fazendo o melhor para o São Paulo. Eu acho que o herói é sempre o goleiro, né? Que é tão sempre sofrido e uma posição às vezes ingrata. Então, assim como o Jean André foi muito importante contra o Palmeiras, hoje o Felipe também é muito importante. E eu acho que o herói é o que o grupo vem fazendo, sabe? Esse é o mais legal de ver, a disposição, a energia que todos colocam jogando de meio e fim de semana há muito tempo. Todos vêm aqui num estádio, no bom sentido, hostil, porque a torcida do Ceará se fez presente hoje. Assim como acho que as duas torcidas aqui são diferentes no futebol brasileiro, pelo que fazem, pela festa que fazem. E nós suportamos, tivemos nossos bons momentos no jogo, dificuldade. Mas, mais uma vez, nas penalidades passamos e seguimos. Estamos numa semifinal da Sul-Americana, esse é o fato mais importante do dia de hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite aí, do Portal Futebol Sarense. A minha primeira pergunta, né, para você, depois de fazer uma para o Rogério, é qual a importância de pegar o primeiro pênalti, né? O Castilho, que foi o jogador que fez o gol, que levou para o segundo de penalidades. E também para o Rogério, vamos falar um pouco mais sobre a São Paulo, tá, né, Castilho? É sobre, passou dois anos aqui, né? Quase três. Um pouco mais de dois anos. Um período muito feliz no Fortaleza e agora no São Paulo, fazendo a sua história, chegando no Ceará Sul-Americano, fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, sendo bem regular no Campeonato Brasil. Essa é a questão dos seus filhos. Acho que, independente de ser o primeiro ou o último, acho que quando você pega o primeiro, você passa mais confiança, mais credibilidade para quem vem bater o próximo pênalti, né, a nosso favor. Mas eu acredito que o pênalti é um jogo de indução, né? Tem que saber fazer a leitura correta, saber esperar o momento correto. Tem jogador que acelera a batida, tem jogador que retarda a batida. É um jogo de indução. Você tem que ter calma, paciência e tentar induzi-lo a fazer aquilo que você quer para poder efetuar a defesa. Ah, para mim é sempre emocionante, porque foram quase três anos, dois anos e nove meses no total, né, à frente do Fortaleza. Uma equipe que eu tenho um carinho muito grande. Foi responsável pelo meu crescimento como treinador, poder ver a torcida do Leão sempre aqui nas arquibancadas, lotando o estádio, assim como a torcida do Ceará fez hoje. Para mim é um momento de ir. Eu adoro esse estádio. Não gosto muito do gramado, vou ser sincero. Mas adoro o estádio, a atmosfera que se cria aqui dentro. Nós conquistamos quatro títulos aqui. Podemos, de alguma maneira, contribuir para o crescimento do Fortaleza. E hoje o Fortaleza caminha sozinho e com um treinador de muita qualidade também no seu comando. Deixar registrado aqui também o meu carinho que eu tenho pelo Marquinho. Eu acho que é um puta profissional, um baita caro, um baita profissional. Passar ou não de fase é uma bola, um pênalti, um erro. Mas o trabalho dele merece ser destacado também. E matar, logicamente, a saudade daqui. O povo é muito receptivo. É um povo alegre, feliz. Eu acho que o calor, o sol, o praia, tudo isso traz uma alegria muito mais natural. Um povo apaixonado por futebol, porque as pessoas pensam que só existe futebol lá no sul, no sudeste. E aqui é um Inter e Grêmio. Aqui é um São Paulo e Corinthians. Então, assim, é um estádio, uma cidade que nos últimos anos, de 2018 para cá, eu acho que respira profundamente futebol. E é um exemplo, Fortaleza e Ceará, os dois. São um exemplo para todo o Brasil, que mesmo com longas distâncias, posição geográfica desfavorável, é possível fazer grandes administrações e trazer o melhor do futebol para esse estado. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério. Caras e Martins do Mundo Esporte. O meu pergunto primeiro vai para você, Rogério, no sentido de qual a importância dessa classificação, que se vai entrar nesse avanço do São Paulo, até para a confiança também nesse século de campeonato brasileiro. e a minha pergunta é saber como é importante para você ter conhecimento sobre o Ceará. Os dois passaram por aqui, conhecem muito bem, ficam empresários e tal. Então, você sabia muito bem do ambiente que você enfrentar, dos jogadores, alguns jogadores passaram, depois que não ficam, que é que isso beneficio, de certa forma, para que o São Paulo avançasse. Vai para você. Primeiro para você. Os mais velhos. Então, é claro que quando você tem o conhecimento, né? Passei três anos aqui jogando contra, e quando você tem o conhecimento, ajuda um pouco. Mas como eu falei, ter o conhecimento é uma coisa. Ter a calma e a paciência para executar na hora da cobrança do pênalti, diante do jogo, sabendo as características de cada jogador e do jeito que o time joga, é totalmente diferente. porque você treina a semana toda e no jogo acontecem coisas que, às vezes, não acontecem no treino. E você tem que saber lidar com isso. E a cobrança de pênalti passa por isso. Por mais que você conheça o batedor, o batedor também analisa, estuda o goleiro. Hoje, o pessoal da Nara e Desempenho faz um trabalho incrível para poder repassar para a gente. Então, como eu falei, saber ajuda um pouco, mas eu acho que a indução, o intuito e o jogo de leitura ali no momento é o crucial para que a gente possa ter vantagem. Eu acho que para a gente as copas se tornaram mais importantes ainda. A Copa Sul-Americana, chegar a uma semifinal, uma possibilidade de jogar uma decisão de Sul-Americana, apesar de a gente ter visto o Atlético Goianiense ontem fazendo um belíssimo futebol, nós pudemos assistir o jogo contra o Nacional do Uruguai, que é uma equipe que tem tradição, 4x0 numa soma geral. Nós sabemos que vai ser um jogo tão difícil quanto foi contra o Ceará, dois jogos difíceis contra o Ceará, mas dentro do que se apresentou nesse ano, onde o nosso objetivo estava focado, ao menos o meu, no Campeonato Brasileiro, e nós tivemos que ter uma mudança comportamental diante de alguns resultados que nós jogamos bem, tivemos oportunidade de vencer alguns jogos e não conseguimos, era para termos uma pontuação maior e nos dedicar mais, estar mais focado nesse campeonato. Hoje nós estamos numa situação de meio de tabela, já começando a ficar apertado, nós temos um jogo em casa, não temos o mesmo tempo de recuperação, logicamente, que o Bragantino tem, temos uma viagem durante a tarde toda de amanhã, mas nós vamos fazer um time competitivo para tentar essa vitória que é muito importante para a gente no Campeonato Brasileiro. E para mim é um sonho, assim como um dia eu sonhei, ajudar a transformar o Fortaleza em uma equipe campeã, eu também depois de 10 anos sonhei em ver o São Paulo conquistar um título internacional novamente, eu gostaria de fazer parte disso. Então sim, eu me dedico muito, tenho uma equipe de trabalho, todos que trabalham comigo, não vou citar nem o nome de todos, mas desde a análise de desempenho, análise de mercado, Charles, Nelson, Danilo, Leandro, todos, enfim, que trabalham mais diretamente comigo, acho que são fundamentais para a gente estar vivo em todas as competições. Se você analisar a realidade do clube hoje, do que era anos atrás para hoje, a situação que ele se encontra, eu acho que tem que ser valorizado muito os atletas que hoje tem, porque eles têm ajudado bastante a instituição, de todas as maneiras possíveis, e eu acho que eles estão dando, nem sempre jogamos um futebol excepcional, mas eles deixam tudo a cada jogo, nós estamos competindo sempre no limite a cada jogo, e isso eu tenho certeza que nunca vai faltar o reconhecimento do torcedor com relação a isso. Boa noite, Rogério, Felipe, Anderson Azevedo, do futebol, é um prazer em vê-los. Eu queria que você falasse, Rogério, da importância dessa classificação, dentro dessa reformulação que você está fazendo no time do São Paulo. Você foi campeão exatamente na oportunidade, que o São Paulo teve um título internacional, eu coloco o time agora numa semifinal como treinador, e para você, Felipe, a importância de chegar no São Paulo, ser titular do clube, e já também participar de uma campanha como essa na Copa Sul-Americana, uma decisão por pênaltis já chegando também, mostrando o seu valor. Eu acho que tudo na vida é um desafio, você não pode andar para trás, por mais difícil que seja o desafio, você tem que encarar, fazer você melhor, com respeito, com humildade, com trabalho, e eu sou um cara que por onde eu passei, eu sempre me dediquei muito, sempre me entreguei muito, com muito respeito, com muito amor ao clube que eu defendo, eu não tenho problema de relação com ninguém, muito pelo contrário, eu sou um cara que me adoei com todo mundo, e eu me entrego de corpo e alma, eu vivo futebol, eu me entrego para o futebol, o futebol é o que sustenta a minha família, e eu dou o maior valor a isso, e como eu falei, eu sou um cara que trabalha, procura ajudar, procura melhorar, evoluir com todos, diante do grupo, e sou muito grato, e quando você trabalha e faz o seu melhor, as coisas acabam acontecendo da melhor maneira possível para você, e eu estou vivendo um momento muito feliz, como eu falei, um desafio e tanto, e todo mundo me abraçou, de uma maneira incrível, quando eu cheguei, parecia que eu já fazia parte daqui do São Paulo, eu me sinto em casa praticamente, e eu estou muito feliz, espero poder continuar contribuindo, fazendo o meu melhor, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita verdade, porque eu acho que não tem outro caminho para o sucesso, acho que para você ter sucesso, você tem que martelar em cima disso o tempo todo, e quando você faz as coisas certas, da maneira correta, as coisas acabam acontecendo para você. Eu acho que sobre reformulação, algumas contratações chegaram no início desse ano, mesmo diante de toda dificuldade, o clube não fez compras no mercado, ele trouxe jogadores, com exceção do Galopo, agora que o patrocinador, é que trouxe o Galopo, é uma equipe que tem feito contratos com jogadores, já em fim de contrato, trouxe vários jogadores dessa maneira, e a maneira que nós temos para tentar contratar alguns bons jogadores, acho que para o próximo ano, em estando aqui, ou não, acho que o clube vai passar por um outro processo, também de reformulação, há de se destacar que dos 30 jogadores que nós temos hoje, 15 são de categorias de base, ou seja, 50% do nosso grupo hoje, é formado por jogadores que saíram de Cotia, que foram revelados em Cotia, então, que vão adquirir maturidade com o passar do tempo, que espero eu possam também trazer, além do sucesso para fora do país, que é o desejo da maioria, hoje que joga futebol, diferente do meu, quando eu jogava, porque era uma outra época, era jogar pelo São Paulo, era a coisa sempre mais importante, e que possam trazer, realizando seus sonhos também, recuperar a parte financeira do clube, que sofre bastante com tudo o que aconteceu, no passado recente, então, acho que esse é o principal objetivo, e como o Felipe falou, futebol é o que sustenta a família, futebol realmente sustenta a família, ele sustentou durante muito tempo, e em algum tempo da vida, ele sustenta a sua alma, ele sustenta a sua paixão, claro, quando você vai formando o seu patrimônio, ele é importante, para mim, ele sustenta a minha alma, sustenta o que eu tenho dentro de mim, que é onde eu melhor entrego na minha vida, que é no meu trabalho. Rogério Filipe, boa noite, Renato Mancini, Boileis, Rogério, o Ceará, foi eliminado hoje, por nove vitórias, e uma derrota, derrota no primeiro jogo lá, um jogo bem acreditado também, queria saber de você, o quão grande sai o São Paulo, eliminando esse Ceará, que faz essa campanha, e para o Felipe, especificamente, no pênalti do Vina, você chegou lá, com alguns passos lá na frente, e falou alguma coisa para ele, especificamente, obviamente você já teve um duelo particular com ele, então assim, queria saber o que você falou ali para ele. Cara, eu, na verdade, eu nem falei diretamente com ele, só argumentei que eu ia ficar parado no meio, porque, pelo tempo que eu passei aqui, eu já tinha pego uma cobrança dele cruzada, e uma cobrança aberta, então só restava o pênalti batido no meio, mas não foi nada, assim, pessoal, foi só uma maneira de tentar tirar a concentração dele, falei que ia ficar parado no meio, que eu não iria me mexer, que ele ia ter que bater bem o pênalti, para poder fazer o gol, e acabou funcionando dando certo, mas são coisas do futebol, e, como eu falei, fico feliz que ele tem errado. E, para mim, tem muito valor, primeiro pela competição, por um torneio internacional, mais uma vez, vou repetir, pela valorização, que muitas vezes não é dada, aos dois times daqui do Nordeste, do Ceará, hoje o estado que representa, praticamente, o futebol nordestino, na Série A, são dois times, tanto Fortaleza, quanto Ceará, e vai ter, acho que clássico daqui uns dias, não é? Domingo. Domingo, não é? São times altamente competitivos, muito fortes fisicamente, tem ótimas bolas paradas, que dificultam muito, sempre a vida do adversário, o calor que dificulta muito, o que sofre, quando você tem um calendário, como Fortaleza e Ceará tiveram, nesse ano, é que é desumano você fazer essa viagem, toda semana, você, chega uma hora que o elenco tem que ser muito grande, e tem que ter a cabeça muito boa, porque quem fica fora vai desanimando, quem joga sempre tem um motivo a mais para se animar, então assim, eu acho que é um feito muito grande, para mim, que são equipes que não estão, numa posição, na tabela do Campeonato Brasileiro, que condizem com a sua qualidade, e o seu rendimento, eu vejo hoje, Fortaleza e Ceará, pela, por serem times que não tem dívidas, praticamente, bem administrados, e que eu tenho certeza, que devem subir na tabela, e é um cuidado até, que a gente tem que ter, porque são dois times, que já estão próximos a gente, e tem força, para nos alcançar, por isso que nós temos que vencer, o mais rápido possível, porque senão o nosso confronto direto será, daqui a pouco, contra Fortaleza e Ceará. Cerramos então a entrevista coletiva, com o projeto C, com o número Filipe Alves, Boa noite, valeu, bora noite, bora noite, uma boa noite.